Cinco cidades terão segundo turno no Rio Grande do Sul para a escolha de prefeitos. São localidades com mais de 200 mil eleitores, onde a maioria absoluta de votos válidos não foi obtida por nenhum dos concorrentes. Na capital, Porto Alegre, a disputa é entre Sebastião Mello, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB. Em Pelotas, Paula Mascarenhas, do PSDB, e Ivan Duarte, do PT. Em Caxias, a disputa é entre Pepe Vargas, do PT, e Adilode Domênico, do PSDB. Santa Maria concorre em Sérgio Sequin, do PP, e Jorge Pozobon, do PSDB. E em Canoas, Jairo Jorge, do PSDB, concorre com Luiz Carlos Busato, do PTB. Neste domingo, em todo o Brasil, cerca de 38 milhões de eleitores irão novamente às urnas. Das 95 cidades brasileiras, com mais de 200 mil eleitores, 57 terão o segundo turno. 18 são capitais. Macapá é a exceção. Devido ao apagão de 22 dias que atingiu o Estado, o primeiro turno será em 6 de dezembro, com 10 candidatos disputando a Prefeitura. O segundo turno, se houver, será dia 20 de dezembro. Para este domingo, o Tribunal Superior Eleitoral manteve as mesmas regras sanitárias do primeiro turno das eleições, com destaque para uso obrigatório de máscara, filas com distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas, uso de álcool em gel antes e depois de votar e, de preferência, levar a própria caneta. Música 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 Música